Vem cá, como é que, obviamente, cês têm acompanhamento, né? É, nutricionista, tudo. Como é que é o cálculo, assim, desse gasto? Porque não tem mistério, né? Tem treino que a gente... Engordar é o quê? Engordar é comer... É acúmulo. Não, é comer mais do que gastar, e é isso. Então, a gente tem hora que faz um déficit de calórios, mas tem hora que a gente tem que comer muita caloria mesmo, que nem o negão aqui. Aí mede cinco mil calorias por dia. O telecoma demais, demais, assim. Depende do treino, né? A batata que esse negão come é forte de brincadeira, filho. É, às vezes eu tenho... Você viu, na época de Olimpíada, um atleta da natação americana... Muita! Era tipo vinte e duas mil calorias. Entendeu? É o de internet, ó. Que era vinte e duas mil calorias por dia. Vinte e duas mil? O nego pôs pro pique de treino dele. Tem pique de treino, tem treino de cinco minutos, que você tem uma queima calória muito grande. Eu não consigo queimar mil. Entendeu? Não, mil não é queimar rapidinho. É você. Entendeu? Também, né? Todas as dores você deve sentir. Então, você tem um pique de treino, que você queima muito rápido. Entendeu? Tem treino que nós ficamos de base, é duas horas remando sem parar ali. Deus meu. Entendeu? Isso é rapidinho. Duas horas remando. Aí tem academia. Você sabe aquele exercício de barra fixa? Nossa senhora. Sei. Em março, nós fizemos mil quatrocentos e cinquenta barra fixa. Entendeu? Hã? Como assim? No mês. No mês. Três vezes por semana. Mil quatrocentos e cinquenta barra fixa. Tá, que pariu. Aqui, pariu. Aqui, pariu. Aqui, pariu. Só puxa. Segunda, quarta, sexta. Quantas? Como é que é sério? Eu queria saber. Ah, tem cinco sérios de cinquenta. Entendeu? Não é muito, não. Cinco de cinquenta, bola. É bom que tipo assim, cinquenta, você sabe que é cinquenta. Agora, quando é por tempo... É, né? Fazer um minuto fazer em barra. Ah, um minuto é rápido? Faz um minuto fazer em barra, você vê que desgraça, um minuto que nunca passa. É difícil, hein? É foda. E o esquema do dia a dia de vocês é o quê? Levantar, tomar um café? É onde vocês acordam. Como é que é isso? A gente chega a acordar seis horas. Nossa, que vida. Da manhã? Da manhã. Seis da manhã. Tomar o banho responsável pelo café. Eu sou o cafezeiro? Você é o cafezeiro. É. E aí? Fala o senhor. Você quer falar? Não, pode falar. Aí a gente vai treinar na parte da manhã, né? A gente treina, dependendo do treino, dura, que nem ele falou, duas horas, uma hora e meia. Come alguma coisa? É, come alguma coisa e dorme de novo. Ah, dorme de novo? Isso. Aí a gente almoça. Que louco, velho. Vai pro treino, volta pra casa e dorme. Que nem o ano passado, quando a gente fez um ciclo pro Jogo de Tóquio, meu, a gente dormia três vezes no dia. Caralho. A vida do atleta é comer, treinar e dormir. Dormir. Só isso. Comer, treinar e dormir. Descansar. Seria descansar. O descanso. Comer, treinar, suplementar. A vida dela, não tem outra coisa. O atleta profissional do alto rendimento, ou ele veste a camisa e final de semana ele é atleta. Também tem gente que é atleta só segunda, sexta. Nós é atleta de domingo a domingo, carnaval, carnaval. Caralho. Entendeu? Quantos carnaval eu e esse moreno aqui, nós passamos remando, treinando. Eu imagino. É uma renúncia, né? É, você tem que abrir mão. Vocês são casados, são alguma coisa? Não, só amizade mesmo aqui. Não, não um com o outro, caralho. Ah, tá. Você sabe que eu maldei igual aí. Eu tô com a cabeça podre, você me deixou meio perturbado. Você é casado, não você com ele, caralho. Ah, tá. Pode falar, você. O senhor. Não, pode. Primeiro ou mais velho. Tem merda aí, cara. Eu tô sentindo, tem merda aí. Ele namora, Pantera. Não, eu tenho namorada, sim. Tem namorada? Tem, tem. A Thalia. É a Pantera. Você tem namorada? Tem. Aqui de São Paulo mesmo. Não, ela é de Primavera do Leste. Primavera do Leste. Tem um metro e cinquenta, esse tamanzinho assim. É mesmo? É. Gente boa demais, um grande beijo. Isso aí, Pantera. Ah, tá apaixonado, né? Primavera do Leste. É, é bosta. Vé, depois que apaixona, fica uma merda. Vé, é fácil de apaixonar. E eu tô solteiro, bicho. Tá solteiro. Pra mim, namorar por enquanto... Não, eu tô dizendo, por ser mais fácil pra, assim, pra treinar, porque senão você tem que ficar muito tempo longe da família, né? É. Ah, não. Em termos de relacionamento, isso aí é foda, entendeu? É, então. Porque, pô, do jeito que vocês são dedicados, a gente percebe a dedicação de vocês, porra. Porque uma viagem, eu ir daqui, Itaquiraí e voltar, a gente não diga assim, é três dias de viagem, um dia e meio pra ir, um dia e meio pra voltar. É lá no cu da cobra, é longe. Entendeu? É longe. Mano, esse cara não tem sossego na vida. Não tem. Eu preciso ir em casa, é um dia e meio pra ir, um dia e meio pra... Então. Então, e nesse um dia e meio, três dias, é um três dias, um três dias e meio alimentando muito mal nas estradas. Porque você não encontra numa viagem comida de qualidade. Parar num posto, você não vai ter um... Não, né? Você vai encontrar uma comida de qualidade. Você vai comer um torreismo. Qualidade, sim, você alimenta o corpo de um ser humano e não um atleta. Não é que nós atletas somos o bicho da goiaba, mas que nós precisamos de nos alimentar adequadamente. É tipo um Fórmula 1. Perfeito. Você colocar um treino... Gassumina comum de posto, vai foder. Vai dar um pega-pago lá, né? Não vai fazer a primeira volta. Então, a gente precisamos dessa qualidade de sono, de treino, profissional capacitado. Mas, tipo, quando você vai, você é aquele cara chato, você leva marmitinha... É original, quando eu era atleta de fisiculturismo, fisiculturismo é um grande esporte. Eu acho que todo atleta de alto rendimento tinha que fazer pelo menos um pouquinho de fisiculturismo. Por quê? Fisiculturismo é um esporte que ele ensina você a treinar, você é obrigado a aprender a treinar. Se você fizer cagada, não dá certo. Se você fizer uma alimentação porcaria, você vai ter um shape porcaria. Se você tiver um... Pra fazer um treino porcaria na academia, seu físico vai responder uma porcaria. Cara, na canoagem também é um esporte. Tem que fazer cem por cento certo. Cem por cento. Sono, o tanto de água, de líquido, sem tomar, proteína muito correta, entendeu? De calórico, entendeu? A sua caloria é basal e tudo mais. Então, eu aprendi a dominar meu corpo. Eu fui numa vez que tava em preparação, na casa do meu amigo Breno Reis, Marco Viola, lá de Campo Grande. Tá rolando uma taxada de comida, churrasco, bebida, a largura da canela. Onze horas da noite, a minha refeição era 250 mil de cara de ovo. Bebi aquela desgraça, escovei os dentes, fiquei lá... Era a minha refeição. É, mas é... Caralho, eu ia ser um cara muito triste. Entendeu? É, pra você ver... 250 ml de clara de ovo. Isso é o que ele falou quando você é atleta. Uma vez eu tava nos Estados Unidos, a gente foi jantar na casa do amigo nosso. Eu guardo o M&M's, cara. É. Um bizinho, um bizinho black. É, mas você não é atleta de alto rendimento, né, irmão? Bate a tia da tirrezinha. Não, o Teórico não vai comer lanche. Eu não, um pouquinho, mas o Negão Teórico vai comer lanche, ele tira alguma gordurinha. Eu falo, Negão, uma gordurinha dessa? Não, o menor que pode... Por mais que nós tava comendo lanche, algumas coisinhas ainda tira pra dar uma... Não, mas eu tava falando, eu fui, a gente foi jantar na casa do amigo nosso em Orlando e tinha um casal que era competidor de... Fisiculturismo. E bateram papo, gente boa pra caralho e tal. E os... Pai, eu... Fez um puta jantar. Aham. Os caras foram na sala, pegaram a marmitinha deles. Eles não comeram o jantar que o cara fez. Não, não come. Eu olhei e falei, cara, tá faltando... E se eu abrir a minha marmitinha... E se eu abrir a minha marmitinha dele, tudo separadinho... A gente tem as bolsas pra carregar. Eu já fui em festa, levei escova de dente e tudo assim. Falei, caralho, meu irmão. Escovar os dentes. Que nem hoje. O outro cuidado que nós tem, que é foda pra caralho, eu e ele, nós participamos do exame de antidopagem. Certo. Da UADA. Certo. Nós somos atletas, nós temos que estar limpo o nosso físico. Perfeito. Entendeu? Sem bomba. Sem bomba. Nós não podemos tomar nada assim, nós ficamos doentes. Nós temos que ligar pro médico qual comprimido que pode tomar. Olha que merda. Entendeu? Se eu vou numa festa, eu não pego uma bebida da sua mão. Jamais. Um energético, jamais. É mesmo. Energético não pode nem energético. Não, tem uns que pode, mas tem uns que eu não vou saber esse laboratório, onde fez esse laboratório, esse lugar que foi feito. Teve alguma contaminação de uma tinta, de um parafuso, de alguma coisa, e caiu logo na... E vai detectar, é. Então, que caiu no meu sangue. Aí eu tô fudido. Entendeu? Tá fudido. E quanto tempo eles pegam vocês do nada? Porque é do nada. É do nada isso aí aparece. Mas geralmente, de quanto e quanto tempo? Tem vezes por mês, devem ter... Três vezes já. Num mês. Eles não avisam quando vem. Tem vezes que fica quatro, cinco meses sem vir. É. Entendeu? Tipo, é surpresa, assim. É surpresa, porque eles não podem avisar. Aí leva o pote e fala, faz cheio aí. É, aí tira a bengala e milha. Eles têm que acompanhar. Eles veem o amendoim. Eles veem ainda, eu sei que é o pinto. Vê a gibonha? É, tira a bengala e milha. Enche o copo lá já, rapidinho. Enche o tanque. Enche o tanque aí, meninão. Aí cê faz tudo lá certinho e aí vai para lá. Uma atleta brasileira, uma atleta de vôlei aí tomou quatro anos, né? É, então depende da substância e da finalidade. Foi isso, quatro anos. É, mas tem vez que se eu queria focar, toma um remédio e ele não sabia que não podia tomar. Eu mesmo, eu mesmo. Em dois mil e dezenove, entendeu? Em dois mil e dezenove eu sofri com isso aí. Eu tomo remédio, eu tomo remédio de pressão, que é o Benicar. Benicar. Benicar Angus, ele não tem hidrocrotiazida, que é uma substância, um diurético. Aham. E eu tomei o Benicar HCTZ. Que tem. Que tem a substância. Aham. Para a bola, tomei em agosto, fiz, fiz, eu tomei em final de junho e julho. Em agosto eu fiz o exame, em setembro eu fui notificado. Acusou. Acusou que lá eu tinha que dar explicação, entendeu? Aí tá, corri atrás, quem me ajudou muito nesse processo, o doutor Alexandre Miranda, aqui de São Paulo, um grande abraço, doutor Alexandre Miranda, que entrou no caso, eu tive que provar tudo o que eu fazia antes, que eu precisava tomar aquele remédio, receita médica, tudo certinho, que remédio foi passado, porque não tinha na farmácia, na cidade que eu fui lá, só tinha esse HCTZ, e eu não sabia do HCTZ que tinha esse processo. Tomei ele, demorou quatro meses para se resolver e tudo mais, mas eu tive que explicar tudo. É. Que eu tinha, nossa. Você tem que falar a porra toda, né? De 2016, do primeiro exame que eu fiz, até do 2019, eu tinha que explicar tudo, provar, passar para uma junta médica na Suíça, se não fosse a pandemia, eu tinha tomado na biroca, que eu tinha que ir lá, escraecer isso lá, como tinha pandemia, foi por e-mail. Então a vida nossa, nós temos que tomar muito cuidado com o que nós toma, o que nós come, entendeu? Tudo, a vida nossa tem que ser muito assim, é que a vida é feita de escolha. Sim. Eu fiz uma escolha, eu tenho que abraçar ela e vou, se Deus quiser, estar em 2024 defendendo nós lá, em Paris. Eu e o Pantera. Ah, o negão, né? É, foi sua primeira Olimpíada, Tóquio? Isso, Paralimpíada foi. E já ganhou o Silver. Já ganhei o Silver. Já ganhou a prata. Vice-campeão Paralímpico. Caraca, que legal. A prova desse menino foi linda. Vice-campeão Paralímpico. E pode encontrar sua prova na internet? Fácil de encontrar? Pode. Como é que a galera pode encontrar sua prova? Pode estar na Globo, né? Na Globoplay. Ah, tem na Globoplay. Está no YouTube lá, com a Giovanni Vieira, vai encontrar a prova. É só botar Giovanni Vieira, medalha de prata, Tóquio. Vai estar lá a prata, vai aparecer. E a tua? A minha que eu estava falando do Rufi no YouTube, já apareceu bastante vídeo lá já. As pessoas acompanhando. Como é que é o nome do menino e o nosso, porra, canoista futebol? Isaquias Queiroz. Isaquias. É, o nosso medalhista. Isaías, não é? Isaquias Queiroz. Isaquias, Isaías. Nosso baiano. Esse cara é top, né? Esse cara eu já treinei, porque eu tive ontem na Juiz também. Esse bicho é brabo, hein? Ele é brabo, bicho. O cara é bom pra caramba também. Um grande atleta. Ganha medalha a rodo também. Grande medalha. Treina também, igual nós. Treina também. Veste a camisa. Não, da canoagem. Da canoa. Não sei um. O cara é absurdo. Ele é um puta absurdo, né? Gente boa tá ali também. Um menino assim que tá onde tá hoje porque suou, igual o nós, assim, bicho. É Isaquias o nome dele. Isaquias Queiroz. Isaquias Queiroz. Isaquias. O cara é foda, bicho. Ele veio do nada também, igual o nós. Hoje é o cara do momento. Mas conquistou aqui, ó. Suando, filho. Ele fala, merece estar lá, bicho. Exatamente. É porque esse esporte aí, esse esporte... Pô, óbvio. Todo esporte você tem que dar o seu máximo, né? Com certeza, com certeza. Mas esse de vocês aí é máximo. É muito punk. É o máximo do máximo. Não, porque você tem que buscar. Você fica batendo no seu máximo todo dia. Buscar ali performance. Performance não é... Ser atleta de alta performance não é por hobby. É todo dia você tá ali batendo em cima daquilo. Tentando buscar o seu melhor. Um segundo. E numa prova das Olimpíadas, em 0.6 milésimos chegamos em seis países. Caralho. É piscar de olhos. Então é um piscar de olhos. Caralho, velho. Entendeu? O Giovanni, no cem metro, ele tava em sexto. Quinto. E ele manteve o treinamento que nós fizemos lá e ele segurou toda a estratégia. Não que eu não vou falar pra ninguém copiar. Claro. Entendeu? Ele conseguiu ganhar a posição, chegou em sexto. Em duzentos metros ele conseguiu fazer. Ele passou cinco atletas. Quatro atletas e ficou em segundo. Mas assim, ele vem passando e é muita técnica. Dentro de um segundo, no caiaque chega a dar duas remadas. Dentro de um segundo você tem que respirar duas vezes. E cada remada chega a pesar trinta e cinco quilos, tem vez. Então o seu corpo, como o Tiagão fala, fica um corpo robotizado. Ele é programado fazer aquilo. Perfeito, perfeito. Entendeu? Fica um remadinho, né? Nós conseguimos fazer força sem respirar. Tipo assim, respirar sem puxar. Automaticamente a remada, ele puxa o seu corpo. Automaticamente a remada, ele puxa o seu corpo.